Você sabe o que é um medley? Nunca vi nem ouvir o Solso falar. Enfim, porque hoje, pela primeira vez na história do canal, na história do Cifra Club, teremos a aula de um medley. Caso do acaso, bem marcada em cartaz de... E aí, meu menino? Eu sou Caíco Antunes e hoje a gente vai aprender a versão completa do medley da Laona Prado de Me Leva Pra Casa, Escrito Nas Estrelas e Saudade. Já senta na cadeira com seu violão aí, porque hoje a gente tem assunto. E, bom, eu já tô aqui com o Rosine RX 320 e o afinador Nexus da Dadari. A gente também vai precisar de um capotraste na segunda casa. Ó, você já sabe que tudo que você precisa pra aprender vai aparecer na tela. E sabe também que se você não conseguir tirar a música ou tiver alguma dificuldade, assim que eu terminar de tocar ela toda, eu te explico em detalhes, beleza? E só pra não deixar a pergunta sem resposta, medley é quando a gente junta mais de uma música em um arranjo, como se fosse uma música só. Bom, eu tô preparado, você também tá? Então, bora, solta o play edição do meu coração. Cansei de ficar sozinho na rua, não tem carinho, me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Você pra mim Você pra mim foi um sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira Seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Estela Ana Prado Gaiz Eu falei Gaiz Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Isso já faz Muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias Que a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro, sinto Que gasta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida Na minha vida Bom turma Eu vou dividir a explicação por música Pra ficar mais fácil da gente entender Como na gravação original Tem muitos violões No mínimo três Até onde eu contei Aqui eu vou dar uma sugestão De ritmo Dentro do arranjo original Que é pra gente tocar Usando um violão só Beleza? Bom, bora lá A gente vai começar estudando A me leva pra casa E aqui tem Um ritmo padrão Um solo de introdução Que é muito legal E esses acordes aqui O sol maior O mi menor O dó maior O ré maior O sol com baixo em fá sustenido Tem esse som meio estranho Mas no meio da música Você vai ver que ele faz sentido E o si menor Agora vamos entender Como é que esse trem vai ficar O andamento original Dessa música Tá a 124 BPM Aqui a gente vai treinar Com o metrônomo A 60 BPM Ok? Se ainda assim Estiver muito rápido Pra você pegar É só você diminuir A velocidade Na própria ferramenta Do YouTube Beleza? Isso vai te ajudar Bom A gente vai começar Pela base da introdução De me leva pra casa O ritmo vai ficar assim Ó A gente começa com um toque pra baixo Depois um pra baixo Um pra cima E um pra baixo Abafando as cordas Aqui com a mão direita Ou com a mão Que vai fazer o ritmo Né? E depois são quatro toques alternados Começando com um pra baixo Aqui o que é importante A gente ter em mente Acompanhando junto com o metrônomo A gente vai fazer uma contagem De um, dois, três, quatro E colocando E Um E Ao Entre os números Assim ó Um E Dois E Três E Quatro E Por que a gente vai fazer A contagem desse jeito? Porque a cada Um E Dois E A gente vai dar um toque Eu vou contar E te mostrar o ritmo Pra você entender Ó Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E E aqui tem um detalhe Esse primeiro toque pra baixo A gente vai dar ele na região grave Aqui eu vou te sugerir um treino Porque tem muita gente que tem dificuldade com esse ritmo Eu vou te sugerir treinar ele por partes Treina até o toque abafado E depois junta tudo Vou te mostrar ó Três Quatro Um E Dois E Três Quatro Um E Dois E Três Quatro Beleza? E quando você já estiver tocando isso tranquilo Aí você junta tudo Beleza? Treina bastante esse ritmo Porque bom Tem gente que tem facilidade Mas tem muita gente que tem dificuldade E essa é uma forma interessante pra você dominar ele E sabendo que pra dominar Tem que repetir várias vezes até internalizar Beleza? Vamos lá Agora pra gente treinar A troca de acordes Eu vou te mostrar a sequência da introdução Aqui a gente vai tocar O ritmo uma vez por acorde Desse jeito ó A gente repete essa sequência duas vezes pra tocar a base da introdução Vou te mostrar o sol da intro uma vez devagar E depois eu explico por partes Tá? Tchau 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 Aqui é o seguinte A gente tem três técnicas importantes que acontecem aqui E que demandam a sua atenção Bom, a gente tem o vibrato Que ele já aparece na parte 1 Eu vou fazer o seguinte Eu vou te mostrando parte a parte E aí eu vou te explicando onde é que essas técnicas vão acontecendo Tá? A primeira técnica que aparece Ela já aparece na parte 1 Que é o vibrato Que é quando a gente toca E a gente movimenta a corda Porque ela vai ficar com uma sensação de ondulação E aí você pode Ou movimentar ela só pra baixo Que é dar um leve empurrãozinho nela pra baixo Não é um empurrão tão grande A ponto de ser chamado de bend Por exemplo Ou pra cima Ou então nas duas direções Fica a seu critério De qual delas você acha mais fácil Beleza? Tá Eu vou tocar pra você entender Até onde ela acontece Ela é marcada pelo Tio Na tab E logo na sequência aí na tab Representada por essa barrinha É exatamente a segunda técnica Que é o slide Que basicamente a gente toca E arrasta com a mão esquerda Até a casa que a gente quer parar E aqui você pode reparar Como a gente já começa pela barra Eu posso começar esse slide Da onde eu quiser Ele não tem um ponto de partida Ele só tem um ponto de chegada Então Aqui o que eu faço é Eu vejo onde é que eu tô com a minha mão posicionada E já faço o slide O mais próximo possível De onde eu preciso parar No caso E aí aqui tem outro slide E pra fechar Três toques aqui na casa cinco Aqui nesse caso você pode reparar que junto com a slide a gente tá tocando duas cordas ao mesmo tempo Isso é o double stops também Ou seja, a gente tem slide e double stops Pelo fato da gente estar tocando duas cordas, duas notas ao mesmo tempo Beleza? Já na parte dois aparece a nossa última técnica que é o hammer on Que é quando a gente toca e martela aqui, ó, com a mão esquerda A próxima nota que a gente quer soar, ó E esse hammer on aqui na parte dois Ele vai aparecer aqui, ó Beleza? Tocando a parte dois no tempo fica E aqui tem outro detalhe importante que é Antes do hammer on O toque que a gente dá na sol É um toque um pouquinho adiantado Repara que eu não toco assim, ó O toque fica Eu toco um pouquinho antes na sol Antes de tocar na si E fazer o hammer on Beleza? Esse é um detalhe importante que dá um colorido todo diferenciado Pra esse solo E aí a parte três e a parte quatro É só uma reprodução das técnicas que você já viu na parte um e na parte dois Vamos lá? Aqui na parte três tem um detalhe que diferencia da parte um Que é um hammer on Aqui na corda sol Logo quando você tá no, ó Mas é só isso que diferencia dos toques que você já viu E a parte quatro Começa igual a parte dois Mas muda no finalzinho E fica assim, ó Treina cada parte separada E depois volta lá no começo Aonde eu toco devagar Esse solo todo Pra você entender o tempo que cada nota é executada E treina junto comigo lá em cima, tá? Quando eu toco ela toda Porque ali tá o tempo certinho Que cada nota é atacada Que é tocada Na primeira parte da música Me Leva Pra Casa A gente vai usar o mesmo ritmo Só que ao longo do caminho A gente vai ter duas variações Que vão acontecer em dois rés Da primeira estrofe Um vai ficar assim, ó Já te entreguei, né? São três toques pra baixo Que a gente vai dar no Um e dois Contando junto com o metrônomo, ó Um e dois Três, quatro Um e dois Três, quatro Lembrando que é muito importante fazer isso com o metrônomo E contar o tempo Porque só isso que vai te dar noção De como executar esse ritmo no tempo certo A outra variação Ela fica assim, ó Um e dois Três, quatro Essa aqui já acontece no E do tempo um E depois Três, quatro E também são três toques pra baixo De novo Dois, três, quatro Um e três, quatro Um e dois E três E quatro Entendeu? Vamos tocar a primeira estrofe junto e devagar Pra você sacar onde é que vai entrar cada uma dessas variações Beleza? Aonde tiver Ré aqui É onde vai ter variação Isso vai te ajudar a seguir a cifra Já na segunda estrofe A gente toca o ritmo uma vez por acorde E só no último sol E sol com baixo em fá sustenido Rola uma variação que prepara pro pré-refrão Essa variação vai ficar assim, ó A gente toca uma vez o ritmo padrão no sol E depois tem a variação que eu já te mostro Um, dois, três, quatro Beleza? Essa variação é Um toque pra baixo no sol no tempo um E um toque pra baixo no sol com baixo em fá sustenido no tempo três Um, dois, três, quatro Já no pré-refrão a gente vai ter duas variações Uma no sol E no sol com baixo em fá sustenido Que vai ficar assim, ó A gente começa o ritmo normal até o toque abafado E aí no tempo três a gente dá um toque pra baixo no sol E no tempo quatro um toque pra baixo no sol com baixo em fá sustenido, ó Um, e, dois, e, três, quatro Beleza? E a variação no ré vai ficar assim, ó A gente começa tocando o ritmo normal no ré E depois vem a variação Um, e, dois, e, três, quatro São três toques pra baixo também Só que olha a importância da nossa contagem Aqui, essa variação Ela começa no tempo e do um E a gente faz E, dois, e, três, quatro Um, e, dois, e, três, quatro De novo Um, e, dois, e, três, quatro Eu vou te mostrar como é que fica isso no pré-refrão Pra você entender melhor, olha só Três, quatro A variação no ré Um, e, dois, e, três, quatro Beleza? Treina bastante isso junto comigo Pra você entender o tempo de execução de cada uma dessas variações E depois tem o refrão Que tem algumas variações, mas você conhece todas Olha só Um, e, dois, e, dois, e, três, quatro Essa foi a primeira estrofe Já a segunda estrofe do refrão vai ficar assim Três, quatro É isso, olha só Aproveita as informações gráficas que estão aparecendo enquanto eu toco Para você entender em que tempo que cada uma das coisas vai acontecer Treinar primeiro momento desse jeito e com o metrônomo Vai te ajudar demais a entender o tempo que você precisa fazer para cada variação E o tempo de cada ritmo Já que a gente está tocando três músicas em uma Beleza? Então treina com atenção Agora vamos dar uma olhada na segunda música que se chama Escrito nas Estrelas Essa tem um ritmo novo e esses acordes que a gente ainda não viu O Dó com nona E o Lá menor Vamos ver como é que fica isso aí? Bom, aqui já começa com um toque para baixo no Sol Que é a referência de finalização da primeira música E que vai iniciar a segunda música É um toque para baixo no tempo 1 E aí conta 1, 2, 3, 4 Lá na frente eu vou te mostrar isso, tá? E depois a gente tem o ritmo padrão de Escrito nas Estrelas Que é a nossa segunda música Que vai ficar assim, ó 1, 2, 3, 4 Bom, vamos lá, vamos por partes A gente dá um toque para baixo aqui mirando nas graves, tá? É a mesma lógica do outro ritmo padrão Depois, três toques alternados começando com um para baixo E aí vem o nosso toque abafado E aí a gente vai dar quatro toques alternados começando com um para baixo Só que os toques para cima A gente vai dar o toque para cima já desapertando o acorde Para ele dar um sonzinho assim, ó Beleza? Ó, vamos lá A contagem desse ritmo é bem parecida com a contagem do outro ritmo padrão De Me Leva para Casa Só que aqui, depois de dar o primeiro toque para baixo Esses três toques alternados A gente vai contar ETA 2 Eles vão ser mais rapidinhos Eu vou te mostrar o tempo contando e executando o ritmo Para você ter mais ou menos uma noção, olha só 2, 3, 4 Executa comigo Beleza? Na primeira parte, a gente tem uma variação no último ré É de cada estrofe de cada estrofe que vai ficar assim, ó Um, e, dois, e, três São quatro toques para baixo, começando no tempo e do 1 São quatro toques para baixo começando no tempo e do 1 Ó, dois, três, quatro Um, e, dois, e, três, quatro A sequência da primeira parte de escrita nas estrelas, ela vai ficar assim, ó A gente primeiro, igual eu falei lá em cima, a gente vai começar com um toque para baixo no sol no tempo 1 E logo na sequência começa efetivamente o ritmo padrão de escrita nas estrelas Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, e, dois, e, três Isso que eu te mostrei, a gente vai repetir duas vezes Depois tem o refrão, que é só tocar o ritmo dessa música duas vezes por acorde A sequência fica sol, lá menor, dó com nona, e depois uma vez no sol e no ré Aqui é só seguir a cifra que não tem mistério Durante o refrão, a gente repete essa sequência que eu acabei de falar para você duas vezes E depois tem a base do solo, que é a mesma coisa Só que no último ré, tem uma variação que vai ficar assim, ó Um, e, dois, e, três, quatro Aqui são dois toques para baixo Um no tempo e do 1 e o outro no tempo e do 2 Ó Um, e, dois, e, três, quatro Um, e, dois, e, três, quatro Um, e, dois, e, três, quatro Como o refrão não tem variação, eu vou te mostrar a base do solo Que é praticamente a mesma coisa da base do refrão Só que com essa variação no último ré Um, e, dois, e, três, quatro Um, e, dois, e, dois, e, três, quatro Um, e, dois, e, três, quatro Essa variação prepara para a próxima música Agora eu vou te mostrar o solo de Escrito nas Estrelas Uma vez devagar e depois a gente parte para as explicações, beleza? Vamos lá, ó Olha só Aqui a gente tem exatamente as mesmas técnicas Que você viu no solo da introdução de Me Levo para Casa Então aqui eu vou tocar mais uma vez devagar E você acompanha junto comigo Beleza? Se tiver muito rápido Aqui a gente está usando o metrônomo a 60 bpm Se tiver muito rápido Você pode reduzir a velocidade com a ferramenta do YouTube Vamos nessa? Dois, três, quatro Agora começa a última música Aqui tanto o ritmo quanto os acordes Você já conhece Então bora para a explicação Bom, como tudo que vai aparecer aqui você já conhece Eu vou tocar cada parte uma vez devagar Para você treinar junto comigo a sequência de acordes Beleza? Vamos lá A primeira parte eu vou dividir em duas estrofes E ela vai ficar assim, ó A gente começa já com a variação de dar um toque para baixo Só um toque para baixo E o ritmo padrão aqui é o mesmo ritmo padrão da primeira música Que é Me Levo para Casa Só para você já ficar ciente, tá bom? Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três São dois tempos aqui Quatro, de novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ritmo padrão Essa foi a primeira estrofe Agora a segunda estrofe Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O pré-refrão a gente toca o ritmo uma vez por acorde até o último ré Aonde a gente toca o ritmo duas vezes Aqui é só seguir a cifra que não tem erro E para fechar tem o refrão de saudade Que tem uma variação no ré, dó e ré Que vai ficar assim, ó Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um toque para baixo no ré tempo um Um toque para baixo no dó tempo três E um toque para baixo de novo no ré tempo um Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A sequência vai ficar assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E para fechar a gente vai dar um toque para baixo no ré, um toque para baixo no ré, um toque 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 no ré baixo no Dó Conona, no tempo 1, e aí conta 1, 2, 3, 4, e um toque pra baixo no Sol, tempo 1 também, e faz a mesma coisa. Vem cá, alguém já te contou que no Cifra Club Academy tem um curso específico de ritmos sertanejos? Não? Pô, então vale a pena você dar uma conferida por lá, viu? Tem material muito completo e muito legal. E sobre a nossa aula de hoje, bom, é isso, agora é só você voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo. Eu espero que você tenha gostado, se gostou não esquece de deixar aquele like, compartilhar com todos os seus amigos, porque isso ajuda a gente demais, e também seguir as nossas redes sociais, beleza? Até rimou. Bom, e pra assistir mais vídeo-aulas como essa e aprender mais músicas, é só ficar ligado no Cifra Club. E na dúvida, deixe um comentário carinhoso aqui embaixo pra gente, valeu? Bom, eu vou ficando por aqui, abração pra vocês, bons estudos, rio com Deus!